O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O Governo Federal repassa aos municípios valores financeiros de caráter suplementar, efetuados em parcelas para a compra de produtos da agricultura familiar. No mínimo 30% do recurso repassado pelo Governo Federal é adquirido da agricultura familiar, então a gente presta conta de até mais do que esse percentual em entregas para a merenda escolar. E isso vem incentivando o aumento da produção local, a cada ano a gente consegue ampliar o número de produtores que fornecem para o programa e também a gente consegue com que os produtores investam nas suas áreas de produção, aumentando, melhorando a qualidade dos produtos entregues. Em Corbatá, já foi realizada a primeira chamada pública envolvendo os produtores rurais para a realização da entrega efetiva do alimento para a merenda escolar. A Secretaria de Agricultura, além do PNAE, tem buscado novos programas, novas formas de inclusão e de comercialização de produção. E o PNAE é um dos programas mais importantes desenvolvidos no setor de escoamento de produção no município. Então, a produção é adquirida do agricultor, o agricultor vem à Secretaria de Agricultura, faz o seu projeto de venda, nos informa o que é que ele tem de produção e a quantidade que ele tem disponível para entregar durante o período escolar. e a gente vai fazendo essa absorção desses alimentos através do programa.